Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e se tem duas coisas que eu sei fazer bem na minha vida são cheesecake e brownies que inclusive eu já ensinei pra vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse cheesecake maravilhoso, super cremoso que você precisa fazer na sua casa. Então bora? A cheesecake é um doce popularmente conhecido por ser um doce americano, mas a verdade mesmo é que ele foi servido há dois mil anos atrás lá na Grécia, em uma Olimpíadas. E aí com o tempo ele foi se modernizando. E essa versão que a gente conhece hoje, na verdade, foi criada pelo criador do cream cheese. Então hoje eu vou te ensinar aqui a minha versão dessa maravilha. A gente vai começar primeiro fazendo a nossa calda de frutas, que eu vou fazer aqui de morango, mas você pode servir com a caldinha que você quiser, tá? Então em uma panela eu vou colocar 400 gramas de morangos picados, uma xícara de chá de açúcar, o suco de um limão e a gente vai misturar tudo muito bem e vai deixar cozinhar em fogo bem baixinho, por mais ou menos ali uns 20 minutinhos ou até ficar com uma caldinha, uma textura de geleia, mas a gente quer pedacinhos de morango. Aí você reserva que já tá pronto. Agora pra gente fazer a nossa base da cheesecake, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar 100 gramas de bolacha maisena num processador e vai bater até ficar uma farofinha. Aí a gente vai colocar numa tigela, aí a gente vai adicionar 150 gramas de manteiga derretida, misturar tudo muito bem até ficar com uma textura de areia molhada. Aí a gente vai pegar agora a nossa massa, vai colocar no fundo aí de uma assadeira de fundo removível e vai levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca aí de uns 20 minutinhos ou até dar uma boa douradinha. Aí agora a gente vai fazer aqui o nosso creme da cheesecake, que é super simples. Você pode fazer tanto na mão, na batedeira ou no liquidificador. Então eu vou colocar numa tigela 300 gramas de creme de leite, 3 ovos inteiros, meia xícara de chá de açúcar, uma colher de chá de baunilha e mistura tudo muito bem. Aí você vai colocar 300 gramas de cream cheese em temperatura ambiente e vai misturar tudo muito bem até ficar homogêneo. Aí agora a gente vai colocar esse creme dentro aí da nossa massa pré-assada. Mas fica aqui um alerta que se sua forma não estiver vedando muito bem, eu recomendo você envolver ela ou com papel alumínio ou com plástico filme. Inclusive fica uma curiosidade que plástico filme ele não derrete no forno, tá? Ele é feito pra isso. Então se você não passar de 180 graus, tá tudo certo. Aí a gente vai colocar o creme então em cima aí da nossa massa, vai colocar essa nossa forma dentro de outra forma, vai cobrir com papel alumínio e a gente vai colocar água até chegar mais ou menos na metade. Aí a gente vai levar pra assar em forno pré-aquecido a 140 graus por mais ou menos 2 horas. O que a gente quer é essa nossa cheesecake lentamente pra ficar bem cremoso como se fosse um pudim. Aí depois disso você vai levar pra gelar, é só servir com essa geleia de frutas maravilhosa e tá pronto. É só aproveitar. E aí, gostaram da receita de hoje? Cheesecake é aquela sobremesa perfeita pra você impressionar todo mundo e pra fazer em ocasiões especiais. Então anota aí no seu caderninho. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações, não perder nenhum vídeo, deixa aquele seu like com muito amor, porque sempre ajuda o canal a crescer e dá umas piadinhas que estão aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.